Capítulo 6 Provando o Fruto Há muito que pode ser dito apenas através das minhas palavras. Acredito firmemente que os testemunhos de outras pessoas falam em voz alta sobre o que Deus está fazendo por meio desse milagre. É por isso que os testemunhos estão espalhados por todo o livro, mas eu fiz aqui uma coleção de histórias de pessoas que não são de forma alguma abrangentes. Muito mais pessoas estão experimentando isso do que as poucas que compartilharam aqui. É a minha esperança que isso o encoraje onde quer que você esteja na sua própria vida. E que Deus derrame o seu amor e bênçãos sobre pessoas de todas as esferas da sua vida. E que tenham uma ampla gama de reações a esse milagre. Esse é o primeiro testemunho que irei citar. Eu não sou de acreditar nas coisas só porque alguém me diz que elas são verdadeiras. Não é que eu não confie nas pessoas. É porque eu não gosto de sentir que alguém me fez de bobo. Então eu apenas observo as coisas acontecerem com um certo ceticismo, incredulidade de uma forma saudável. Não importa o quanto eu queira acreditar que algo está acontecendo. Mas isso é o que acontece comigo. Então quando eu cheguei à primeira festa, a sala estava repleta de pessoas falando sobre a bondade de Deus. E o porquê ele faria uma coisa dessas. E qual seria o objetivo dele em relação a essa manifestação das pedrinhas preciosas. Tudo parecia estar centrado em uma pessoa. E quando ele se levantou para se movimentar pela sala, todos começaram a prestar atenção no caminho dele. Porque pedras preciosas estavam aparecendo por onde ele andava. O anfitrião da festa me mostrou algumas joias que já haviam aparecido. E eu vi uma e secretamente eu desejei ter uma igual. Dentro de uma hora, uma igualzinha apareceu nos meus pés quando eu estava com os outros. Ninguém sabia do meu coração a respeito disso. Então eu apenas queria ver elas aparecerem por conta própria. Eu queria ver onde não havia nada antes e vê-las aparecendo do nada. E foi exatamente assim que aconteceu. O homem passou e o caminho estava vazio. Olhei e não vi nada. Então vi um brilho. E então as pedras preciosas estavam lá, diante dos meus olhos. A certa altura, o homem e o anfitrião se abraçaram. E então houve uma explosão de pedras preciosas. Que cobriam cerca de dois metros quadrados. Todos estavam olhando para eles e falando sobre a bondade de Deus e como é melhor amar uns aos outros. Testemunho de Todd Adams Próximo testemunho Fred Williams estava ministrando na Turning Point Church em Nixolas Velo. Nesse último fim de semana, o meu marido, Paul, e eu tínhamos sido convidados por um amigo para ir e estar com ele nessas reuniões. Não tivemos nenhum encontro prévio ou não conhecemos nada sobre Fred ou sobre a esposa dele, Marcela. Nosso amigo Logan continuou nos enviando e-mails sobre esse cara que tinha água se transformando em vinho dentro da sua casa. Ele nunca mencionou também o maná, o pó de ouro ou as pedras preciosas que apareciam nas reuniões de Fred. Fizemos uma viagem de 4 horas de Nashvillow e seguimos para nordeste até o leste de Kentucky, bem no meio da região dos cavalos. Chegamos na casa de outro amigo no final da tarde. A primeira coisa que notei sobre Fred é que ele estava coberto de pó de ouro. Sim, eu sei que isso vem acontecendo o tempo todo nas reuniões. Nada de novo, certo? Essa não era uma reunião. Esse era apenas um almoço casual. Ninguém estava falando, orando e nem mesmo adorando. O que estava acontecendo era apenas o riso santo, as gargalhadas, as pessoas se embriagando com a comunhão, usando o maná e o vinho novo. E apenas era uma comunhão normal com os outros. Risos sagrados, cânticos embriagados, pó de ouro por toda parte, até mesmo nos brownings. Uau, nós entramos em uma bomba de glória. Então achei que poderíamos nos juntar a eles. Realmente ficaram divertidas. A esposa de Fred puxou uma caixa de madeira e começou a mostrar a todos algumas das pedras preciosas que haviam caído recentemente. Na verdade, dois diamantes idênticos apareceram na caixa quando chegaram naquela casa. Pelo menos é quando eles pensam que apareceu, porque eles não abriram a caixa desde que saíram da sua casa em outra cidade. Eles nunca tinham recebido dois ao mesmo tempo antes. Havia cerca de seis ou sete pedras preciosas dentro da caixa. As pessoas estavam tão caídas no espírito e bêbadas, embriagadas, quanto você pode imaginar. Assim que a reunião começou, Fred começou a compartilhar como Deus começou a fazer as coisas sobrenaturais na casa dele. Isso foi na igreja. A primeira coisa que aconteceu com eles foi o maná que começou a aparecer no manto dele. Às vezes estava entre as páginas da Bíblia quando estava aberta. Outras vezes havia pilhas de maná em forma de círculo. Quando chegamos à reunião, Fred sentou-se no banco da frente e eu estava atrás dele. Olhei para o cabelo dele e havia uma pilha de pó de ouro ali, um pouco ao lado, com menos de dois centímetros de altura. A pilha não estava lá na outra casa. Durante a noite, mudou-se para diferentes lugares na cabeça dele. Foi se movendo. Sobre o rosto dele, pescoço e ombros estavam todos cobertos de pó de ouro. Quando Fred começou a compartilhar sobre a importância de ter a comunhão todos os dias, o primeiro diamante caiu. Como você pode imaginar, isso causou um grande alvoroço. Foi como se um portal se abrisse na altura do joelho dele e esse diamante caísse. Aconteceu muito rápido. Num minuto, não havia nada no tapete e no seguinte, já estava lá. Eu não consegui nem tirar uma foto. Havia outras coisas que o Senhor também nos abençoou lá. Mas, não necessariamente, tem nada a ver com as fotos que eu postei. A reunião terminou com a comunhão do Maná e do Vinho Novo. Não sei se foi pela fé, ou se foi pela assistência angelical, ou talvez uma mistura dos dois. Mas, com certeza, eu senti uma diferença física no meu corpo e também no meu espírito depois. O culto da tarde seguinte envolveu muita atividade angelical. Eu não posso explicar nada além disso. Alguns os viram com seus olhos espirituais e outros com apenas um dos cinco sentidos. Eu ouvi chuva caindo e asas batendo ao meu redor. Mas eu só tive impressões visuais. Foi durante essa sessão de adoração, quando o pastor da igreja veio até Fred, de joelhos, e disse Eu quero isso. Eu quero ver essas coisas. Quero que a minha igreja se mova nisso. Que o próximo diamante caia. Em meu espírito, então, houve dois quilates. Fred falou sobre ver aqueles com quem trabalhamos. Os anjos e um túnel de fogo foram formados por aqueles que já veem no espírito. Paul viu muitos anjos entrando naquela sala para precipitar na comunicação. Foi uma época muito poderosa. Muitos náufragos de trem, posso dizer assim. E também muita comunicação e pessoas começando a ver os anjos com quem estavam colaborando. Esse encontro terminou com o momento da comunhão também. A última sessão foi no sábado à noite, após a adoração. Fred falou sobre manter a alegria e revestir-se do Espírito Santo, como nós podemos ver em Romanos 14, versículo 17. Enquanto ele estava mostrando como se vestir do Espírito Santo, ele estava mostrando uma foto que ele estava vestindo uma roupa de mergulho. De repente, outro diamante caiu no chão, bem nos pés dele. Depois disso, Fred queria orar pelo líder de louvor e pela esposa dele. Enquanto essa ministração estava acontecendo, o quarto e o último diamante caiu. No dia seguinte, nessa igreja, um olho de um cego foi aberto. E uma artrite foi completamente curada. Profeticamente, você poderia dizer que essa igreja agora pode ver e é livre para se mover nas coisas de Deus. Próximo testemunho. No início de 2013, fui convidado para a casa de Mikael e da sua esposa, em Portland. Glenn e Terry, que viajaram do estado de Washington, eles iriam ministrar. Eu tinha ouvido falar que onde quer que Glenn fosse ministrar, as pedras preciosas apareciam sobrenaturalmente enquanto ele ministrava. Eu disse, nós vamos, eu preciso ver isso. Eu sabia que algo sobrenatural estava acontecendo, mas eu só queria ver com os meus próprios olhos. O meu marido era um pouco mais incrédulo, mas ele estava disposto a ver e também concordou. Tivemos um tempo incrível. Parecia haver um fluxo e um refluxo na manifestação das pedras preciosas. Naquele dia, tivemos uma reunião incrível, com muita adoração, alimentação, comunhão e visitas angelicais. Glenn também compartilhou o seu testemunho e nos deu uma pequena lição. Em vários momentos, ao longo do tempo em que nós estivemos lá, de repente, as pedras preciosas apareciam no tapete. Quem visse elas se manifestando, soltava um grito e todos mergulhavam empolgados, buscando uma. Foi tão emocionante. Um segundo, elas não estavam lá. E de repente, elas brotavam, bem diante dos nossos olhos. Isso foi chocante. A princípio, como fazemos, a mente natural tenta descobrir uma explicação não sobrenatural. O meu marido estava pensando, bem agora, espere um minuto. Talvez Glenn esteja de alguma forma tirando-as da perna da calça enquanto ele caminha. O meu marido estava sentado em uma cadeira de escritório, ao lado de uma mesa de computador, apenas observando a reunião. Como ele estava pensando nessas coisas, de repente, uma joia preciosa apareceu bem no pé dele. E não havia ninguém perto dele, nem caminhando perto dele. Foi quando ele ficou, tipo, ok, algo sobrenatural está acontecendo aqui. Essa foi a nossa primeira exposição às pedras preciosas. Nós dois voltamos para casa animados e com uma bolsa cheia de pedras preciosas que havíamos coletado ao longo das três ou quatro horas que nós passamos lá. Nós sabemos que, às vezes, as coisas se manifestam de outro reino, do reino do céu para o nosso reino. Sabemos também que pessoas receberam novas partes do corpo que veio de outro reino, que veio do céu e foi depositada nesse reino. Mas houve também uma manifestação interna acontecendo entre nós, que nós não pudemos testemunhar com os nossos olhos na hora que aconteceu. Foram coisas que nós perdemos e, de repente, nós não sabíamos onde estavam e elas reapareceram em lugares estranhos. Temos que os anjos são suspeitos nisso, porque acredito que eles trouxeram essas coisas que desapareceram e colocaram em outros lugares para nós vermos. Mas nós não vimos acontecendo diante dos nossos olhos. Nós vimos depois. Mas o aparecimento das pedras preciosas foi uma manifestação que veio diretamente do reino do céu e se concretizou aqui, diante dos nossos olhos. Então nós testemunhamos acontecer na nossa frente. E nós nos sentimos muito honrados, porque Mikael e sua esposa nos convidaram e que pudemos testemunhar isso com os nossos próprios olhos. Quantos cristãos adorariam testemunhar isso? Foi uma honra estar lá. E como eu disse, isso transforma você por dentro e por fora. Depois de ver essas manifestações que vieram de outro reino, eu fiquei muito mais aberto para que isso acontecesse em qualquer área da minha vida. Nós tendemos a acreditar em nossa experiência passada. E agora, depois de ter visto isso, a sua experiência passada de repente começa a acontecer. Depois de ver, você não pode mais voltar a não ver. Como voltar a ser incrédulo novamente? Não tem como. Na época, o meu marido e eu ainda não éramos casados. Ele mantinha a sua coleção de pedras preciosas ao lado da sua cama. Em sua coleção de pedras, ele havia recebido duas que pareciam diamantes lapidados de forma tradicional. Era um claro e um amarelo muito fraquinho a cor. O amarelo era muito maior que o transparente, cerca de duas vezes maior. Uma semana depois, ou duas, após a festa das pedras preciosas, ficamos surpresos ao notar que a transparente havia crescido e agora estava muito maior que a pedrinha amarela. Eu li que as pedras preciosas, às vezes, mudam. Se você as tiver perto de você, você pode querer tentar refletir o que está em seu espírito, refletindo ela na luz. Eu li que as pedras preciosas, muitas vezes, mudam, se transformam, se nós a mantivermos perto de nós. Dessa forma, acontece como se fosse um reflexo do que está acontecendo em nosso espírito. Depois de ler sobre isso, eu comecei a manter a minha bem do lado da minha cama também. E eu usei algumas como um medalhão em um colar para que elas ficassem perto de mim. Eu tenho notado várias mudanças no tamanho e na forma de várias das minhas pedrinhas. Elas também são excelentes para iniciar conversas. Eu dei para minha amiga, chamada Lila, um colar com medalhão com pedras preciosas. Ela usa constantemente e testemunhou inúmeras pessoas usando também as pedras preciosas. Ela diz que as pessoas olham para elas e são atraídas, não conseguem tirar os olhos delas. Em agosto de 2013, eu tive o privilégio de ter os Smiths realizando uma reunião na minha casa. Mais de 60 pessoas estiveram presentes durante todo o dia e todas foram para a casa com pedras preciosas. Quando eu marquei a reunião, o meu pensamento ainda era que elas se manifestassem apenas na presença de Glenn. Eu acreditava que era a unção dele, que era a única. Porém, para destruir com meu paradigma, Deus fez com que duas pedras preciosas aparecessem, uma no meu banheiro e outra no chão da minha sala de jantar, enquanto estávamos limpando a casa, nos preparando para a reunião. Depois que a reunião terminou, quase meia-noite, encontramos algumas do lado de fora, bem no meio onde ficou o carro de Glenn, onde estava estacionado. O meu marido e eu cuidadosamente revisamos toda a casa depois que todos os convidados foram embora. Até mesmo arrastamos os móveis da sala, nos certificando de que não teríamos perdido nada. Mas no dia seguinte, haviam mais pedras preciosas. Encontramos na bancada da cozinha. E no dia seguinte, também. E depois disso. E isso começou a acontecer praticamente várias semanas depois que tivemos a reunião. Diariamente. E em um grau um pouco variado. Algumas semanas depois. Então percebemos que realmente não era só a presença de Glenn, a unção que ele carregava, que manifestava as pedras. Eu provavelmente já estive em um total de seis reuniões domésticas nos lares. Onde as pedras preciosas têm se manifestado. Você nunca se cansa de ver um milagre. É sempre uma emoção ver as coisas se manifestarem. De vez em quando ainda recebo uma pedra preciosa do Senhor, que aparece em minha casa só para mim. Quando isso acontece, é muito pessoal. Cada vez é muito especial. Testemunho de Rebecca Van Speybrook. Próximo testemunho. Quando Mikael King ligou e perguntou se eu queria ir na casa dele para a festa das pedras preciosas, o primeiro pensamento que passou pela minha cabeça foi o que é uma festa de pedras preciosas? Eu honestamente não fazia ideia. Foi onde nos reunimos e fomos surpresos. Mas antes que eu aceitasse o convite, ele me explicou o que significava a festa das pedras preciosas. No dia seguinte, e sem muito o que fazer, eu fui até a casa dele. O tempo todo, eu estava tentando entender essa festa das pedras preciosas, que eu me comprometi a participar. Foi uma viagem rápida, mas eu não consegui reprimir a minha intriga. Será que haveria joias do céu de verdade? Eu esperava que sim, mas a minha mente consciente e lógica sugeriu o contrário. Mikael e sua esposa eram amigas dos meus pais, e eu os conheci em algumas ocasiões sociais. Mas fora isso, nós mal conversávamos. Ao estacionar na casa dele, eu rapidamente soube que era uma festa, pois os carros encheram a calçada e começaram a se amontoar pela rua, quase a ponto de bloquear o tráfego. A minha empolgação aumentou, e depois de passar pela porta da frente, uma energia eletrizante sacudiu todo o meu corpo. Não havia música, não havia bebidas de álcool. Essa não era uma festa normal da faculdade, a qual eu estava acostumada a participar. Mas a energia era incomparável a qualquer coisa que eu já tivesse testemunhado. Os meus olhos se moveram, vasculhando a sala em uma tentativa de reunir até mesmo que fosse o menor pacote de informação, algo que me ajudaria a decodificar o significado daquela reunião. Em meio a sorrisos e gargalhadas, eu consegui vislumbrar uma pequena joia, mas antes que eu pudesse investigar, Mikael saiu e desviou a minha atenção. Começamos então a recuperar o atraso. De como vai a escola e trabalho, ficamos conversando. Parecia que havia algo novo nele, mas as verdadeiras dúvidas que eu tinha eram sobre as joias. Então eu perguntei a ele. Alegre e cheio de energia, ele começou a me explicar algo que eu tinha dificuldade em acreditar, mas eu nunca me esquecerei. Ele disse, Estamos reunidos aqui para adorar o Senhor e testemunhar a manifestação do reino espiritual através das pedras preciosas que vêm do céu. Mikael continuou me contando sobre a sua experiência em relação a essas pedras preciosas e como elas funcionavam, explicando que através da oração e das reuniões e de falar em línguas proféticas, elas simplesmente apareciam. Nesse momento, enquanto ele falava, eu fiquei um pouco incrédulo, mesmo depois de ter vislumbrado uma pedra preciosa momentos antes. Talvez isso fosse um indicador do quão irracional tudo aquilo parecia. A mente humana não consegue compreender. Talvez eu estava com dificuldade em acreditar em algo que ainda eu não tinha experimentado e que para mim não fazia sentido de forma lógica. Mesmo assim, ele me encorajou a pegar um pouco de comida. Eu me sentei e fiquei de olho nas pedras preciosas. Ele explicou que todas elas tinham formas e tamanhos diferentes e muitas vezes elas apareciam no tapete. Então, eu segui as instruções dele e mantive uma vigilância severa no chão. Algo que eu suponho que parecia um pouco bobo. A casa dele estava bastante lotada naquele momento. Tinha praticamente uma dúzia de pessoas. Então, eu rapidamente comecei uma conversa e antes que pudéssemos superar a saudação, alguém gritou por cima do barulho. Eu tenho uma. Imediatamente eu olhei. Na minha mente eu pensava, mas como isso poderia acontecer? Ela então se levantou do chão segurando uma pequena pedra preciosa na palma da mão. era verde e era perfeitamente lapidada. Na tentativa de manter a calma eu comecei a tentar racionalizar a ocorrência. Os meus olhos podiam ver a pedra preciosa. Eu podia senti-la com as minhas mãos. Mas eu não era um especialista em pedras preciosas. eu pensei e se essa joia fosse falsa? E se essa pessoa que a encontrou simplesmente tivesse apuxado dos seus bolsos criando toda essa situação? meia meia hora depois a cada cinco minutos mais ou menos alguém ficava gritando sobre a multidão que tinha encontrado uma pedra brilhante. Encantado e sempre alegre as pessoas ficavam. A partir desse ponto eu decidi que eu deveria comprar alguma dessas joias. se eles fossem reais eu poderia ganhar algum dinheiro. Sério afinal os diamantes são bem precioso eu pensei. Com essa mentalidade eu me sentei e fiquei vinte minutos vasculhando a sala esperando encontrar o meu próprio diamante e o tempo todo as pessoas continuaram reunindo os seus próprios diamantes. o ciúme tomou conta de mim como uma praga eu comecei a sentir que eu estava excluído e separado desconectado daqueles que estavam tendo as suas próprias joias agora eu queria uma por dois motivos primeiro para ganhar algum dinheiro com ela e segundo para me sentir parte daquele grupo rapidamente eu fiquei frustrado e eu pensei em ir embora quando Mikael veio e se sentou ao meu lado sem dizer uma palavra ele me entregou um pequeno saco com três pedras preciosas dentro dele e eu me senti um pouco confuso você está me dando isso eu perguntei elas não são preciosas e valiosas naquele momento eu fiquei impressionado com a gentileza dele e eu me senti acolhido mas eu ainda não havia encontrado a minha própria joia preciosa nós temos muitos aqui e eles são valiosos mas eu quero que você tenha os seus próprios disse ele com um sorriso de uma ponta a outra do rosto a minha perspectiva agora estava mudando e em vez de buscar as pedras preciosas para minha própria recompensa e para o meu próprio ganho eu comecei a buscá-las por outra razão bem diferente eu queria testemunhar o poder de deus alguns minutos se passaram e as pessoas começaram a ir embora mas eu ainda não tinha encontrado a minha pedrinha eu estava sentado na minha própria área e ninguém passou por esses minutos comecei a orar agradecendo ao senhor por essa experiência e por muitas outras coisas pois já fazia algum tempo que eu não orava eu abri os meus olhos esperando ver uma joia preciosa mas quando abri os olhos não havia nada na minha frente eu admito que eu fiquei um pouco desapontado mas eu desviei o olhar por um milésimo de segundo e quando olhei para atrás havia uma pequena pedrinha preciosa em mim descansando tão elegantemente no tapete eu fiquei intrigado e sobrecarregado eu rapidamente apeguei e comecei a investigar foi simplesmente deslumbrante eu comecei então a duvidar se era legítima ou não mas eu percebi que eu era o único naquela área e ninguém havia passado antes e isso me levou a acreditar que aquela joia preciosa era realmente do céu então me perguntei mas como eu não sabia e eu não queria saber eu simplesmente decidi acreditar com tudo isso que aconteceu eu só posso racionalizar como sendo uma das obras de Deus eu não posso dizer com certeza que elas são realmente verdadeiras mas eu posso confirmar a legitimidade que elas apareceram do nada e isso por si só já é um milagre testemunho de Daniel Eies próximo testemunho as pessoas me perguntam por que as pedras preciosas eu acredito que apenas mais uma maneira pela qual Deus deseja manifestar o amor dele por nós eu tenho certeza de que o nosso pai é um Deus soberano maravilhoso e poderoso e ele também é um pai muito bom para os seus filhos ele é um pai que gosta de dar bons presentes aos seus filhos ele gosta de surpreender de brincar com eles e amá-los as pedras preciosas tem uma aparência sobrenatural e é apenas uma parte dele eu sei que isso pode parecer simples para algumas pessoas mas a presença do pai o amor a alegria e a emoção é o que eu tenho experimentado com essas manifestações eu tive muitas oportunidades de compartilhar sobre as pedras preciosas e distribuí-las quando o espírito santo me orientou eu então experimento um aumento de mais e mais pedras preciosas aparecendo ao meu redor as pessoas das quais eu tenho dado essas pedras preciosas elas tiveram experiências sentimentos e emoções diferentes algumas choraram enquanto segurava as pedrinhas apenas sentindo o amor de Deus outras ficaram felizes e emocionadas outras aceitaram a Deus como sendo real e bem presente e receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador outras pessoas são apenas pessoas curiosas e querem saber mais sobre Jesus sobre os anjos e o reino celestial tudo tem sido bom e uma ótima oportunidade maravilhosa de poder compartilhar o amor de Deus com essas pessoas o nosso Deus Pai é amor e a manifestação sobrenatural das pedras preciosas é apenas uma maneira pela qual ele está se comunicando mostrando seu amor por nós através de nós testemunho de Jury Hope be